Direito e garantia. Essas são palavras que demoraram a fazer parte do cotidiano de quem adquiriu a AIDS e só passaram a integrar o dia a dia dessas pessoas após muita luta. Entre vários direitos que são garantidos aos portadores de HIV tem, por exemplo, antecipação da aposentadoria, benefício de isenção do imposto de renda, além de uma série de outros benefícios que ele tem como prioridade de atendimento, desconto em medicamentos ou prioridade de acesso a esses medicamentos de alto custo, por exemplo. Também tem a questão do transporte. Ele pode ter acesso desde que peça, ele pode ter um benefício do transporte gratuito em alguns lugares. A importância é ver direitos e garantias individuais e coletivas de pessoas vivendo com HIV e AIDS sendo respeitados. Esses direitos são objeto de lutas que nós travamos ao longo desses 30 anos da epidemia da AIDS. O Superior Tribunal de Justiça já recebeu diversos casos sobre direitos de pessoas que têm HIV e AIDS que foram negados. Em um deles, a primeira turma do STJ manteve decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou ser possível a isenção de tarifa de transporte público para portador de HIV. Já em outro julgamento, a segunda turma decidiu que o FGTS pode ser sacado pelo titular para custear o tratamento de dependente portador do vírus. Segundo a relatora, ministra Eliana Calmon, a jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que é possível levantamento dos valores para o tratamento de titular ou familiar portador de HIV e AIDS. Acontece que estas pessoas necessitam muitas vezes fazer gastos, despesas altas, não somente de medicação, mas também para a sua própria sobrevivência. De forma que nada melhor do que utilizar daquela poupança que é sua. Então quando se chega ao STJ, o STJ já tem uma chancela, já tem uma jurisprudência, já tem decisões que formam essas convicções dos juízes. Quando o paciente chega e quando o caso dele precisa chegar ao STJ, lá já encontra um ambiente todo preparado de jurisprudência que garante esse seu direito. E as coisas caminham mais rápido também. Mesmo com essas conquistas, ainda existe algo que todas as pessoas que participaram dessa reportagem falam que precisam superar. Tenho preconceito na própria família de ter que esconder as coisas, copos, pratos, talheres. E hoje em dia eu bebo de boa. Tanto é que eu não frequento a casa deles. As pessoas têm medo. Elas acham que, sei lá, você não vai passar para elas, sabe? Eu costumo dizer que essa doença traz com ela a morte social, onde as pessoas morrem para a sociedade. Nós temos vários casos de preconceito no local de trabalho que a gente atende aqui na ONG. Então, de pessoas que tiveram a sua sorologia vazada, exposta. E tudo isso gera uma série, desencadeia uma série de situações de constrangimento, de assédio e de desconforto. O Leonardo já passou por isso. Ele tem HIV desde que era bebê. Contraiu o vírus de forma vertical, pela amamentação. Mas só descobriu que estava com AIDS aos seis anos de idade, quando começaram as crises de pneumonia. As pessoas tinham medo de se aproximar de mim, pois acreditavam que, se aproximando de mim, ou triscando de mim, passaria o HIV para a pessoa. Um dos que mais me deixou mal foi na questão de um pai na escola ter me agredido por não estar deixando eu chegar perto de uma filha dele. Aí até que a diretora me tirou dele, me empurrou ele. Mas eu fiquei muito mal, chorei muito naquele dia. Justamente para punir essas atitudes contra pessoas que têm HIV, existe a lei de não discriminação. Quem negar emprego ou trabalho, exonerar ou demitir do cargo ou emprego, segregar no ambiente de trabalho ou escolar, divulgar a sorologia com o objetivo de ofender, ou recusar atendimento às pessoas que tenham HIV e AIDS, podem pegar de um a quatro anos de prisão mais multa. E sobre o preconceito, o Leonardo tem um recado. Já abracei muita gente, porque disse que até o abraço passa. Nunca passei, porque senão a minha avó já teria. Está evoluindo tanto, os remédios estão melhorando tanto. Então, acredito que se estão evoluindo muita coisa, eu acredito que já tem a cura para mim, não é possível. E tem muita fé que vai ter. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma